Bom dia, crianças! Crianças, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje? Então, no Evangelho de hoje, Jesus é colocado à prova, né? Quando ele é perguntado pelos fariseus sobre o divórcio entre um homem e uma mulher. Porque na lei de Moisés, ele previu essa carta de divórcio que era dada ao homem e para a mulher. Naquele tempo, a mulher era tratada como uma propriedade. Ela não tinha voz ativa para nada, ela não podia opinar em nada. Ela era como se fosse uma posse do marido. E se o marido mandava a mulher embora, porque ele simplesmente mandava a mulher embora, sabe? Ela era, assim, difamada. E essa carta de divórcio, ela amenizava um pouco as coisas. Mas, sabe, crianças? Isso era na teoria, porque na prática não funcionava assim, não, viu? Elas continuavam, davam uma amenizada nas coisas, mas não funcionava bem assim. Só que Jesus, esperto como ele era, Jesus falou assim, ó. Nem a mulher que se separa do homem e nem o homem que se separe da mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. E assim, que ninguém se intrometa na vida dos dois. Jesus quis dizer bem isso. Que ninguém se intrometa na vida deles. Eles que têm que resolver a vida deles. Porque o que que acontecia, crianças? Eles se separavam, mas a mulher continuava sendo tratada como se ela fosse só a dúltera da história. E Jesus fala que não, que a mulher que se separa do homem está cometendo adultério. Mas o homem que se separa da mulher também está cometendo adultério. Jesus fala, é pela dureza dos vossos corações, do coração humano, que essas coisas acontecem. Aí, eles não estavam deixando as crianças irem lá, que as crianças queriam ir até Jesus. Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas. Porque o reino é das crianças. Quem não se comportar como uma criança, não será dele o reino dos céus. Porque as crianças também não tinham voz ativa naquela época, crianças. As crianças eram tratadas assim como as mulheres. Era um sentimento de posse só. E Jesus, ele não concorda com isso. Ele acredita que todos nós temos que ser humildes, que viver esse amor igual o de uma criança. Que é criança. O amor fiel. Quem tem esse amor fiel é como se fosse uma criança com aquela simplicidade, com aquele carinho, com aquele amor que só Jesus tem por nós. E vocês, crianças, entendem muito bem disso, né? Desse amor que vai muito, 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 muito mais além que tudo. E é esse amor, crianças, que Deus põe no nosso coração. Tá bom? Crianças, fiquem com Deus. Uma abençoada semana a todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, crianças. Beijo!